Agora estou filmando no interior da mesquita. Aqui dentro tem que estar descalço, em respeito. Mulheres de um lado, homens do outro. Entrar em descalço, em respeito. Aqui está meu sapato. Tem que estar descalço. Já já irei fazer minha oração. Aqui é um colega nosso, brasileiro, de Andradinho, em São Paulo. Aqui é um colega nosso, brasileiro. Aqui é um colega nosso, brasileiro. Aqui é um colega nosso, brasileiro. Já já irei me juntar aos irmãos muçulmanos, para fazer minha oração também. Como eles estão orando ali, já já vou me juntar a eles, para orar pelos meus irmãos brasileiros, e minha família, em geral, e meus amigos também. Ali, eles estão orando. Já já irei fazer minha oração também. Ali, eles estão orando. Amém. 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 Até a próxima.